Não estranha não que eu tô com esse óculos escuro aqui no meio dessa vibe da Cool Party 12 anos. Na verdade, eu quero contar pra você o que a gente aqui tá vendo de perto. Ao meu lado, o Marcos Feldman, que é importador, ele é empreendedor, é dono da Marchão e trouxe pra nós aqui a importação dos óculos Calvin Klein, né? Isso mesmo, Carol. E inclusive esse óculos vermelho é a cor da moda, é a cor da estação. Ficou muito bem em você. Parabéns. Gente, dá uma olhada. É bacana, vai. E é tão bacana assim a gente poder mostrar isso pro pessoal que tá em casa. Porque às vezes as pessoas veem um produto na prateleira e elas não têm noção do quanto fica bacana, né? É verdade. É bom experimentar, poder testar, fazer uma prova do produto. E realmente aqui na festa, na Cool Party, é um prazer a gente estar aqui presente. Porque realmente é o nosso público, é o nosso mercado. A gente se identifica muito com essa juventude, com o pessoal que tá aqui, né? Muito bom. Eu quero saber se você vai descer pra dançar. Com certeza eu vou. Eu me sinto também jovem, não tenho dúvida nenhuma. Ah, e não é jovem? Sou. Gente, jovem é atitude. Não é idade mais, né? Com certeza. 48 com atitude. 48 com atitude. Então vamos ver essa atitude. Você vai conferir aí da sua casa. Enquanto isso, ó, eu vou é voltar no meu óculos. E aí